Não, não foi por acaso que eu te trouxe até aqui Mas pra provar a tua fé, o teu melhor eu vou pedir Só pra ver se você vai confiar em mim Eu estava sondando o teu coração Mesmo sabendo sua intenção Queria ver se era fiel a mim O teu Isaac eu vou pedir O teu melhor eu vou pedir Mas será que você vai confiar em mim? Mas será que você vai confiar em mim? O teu Isaac eu vou pedir O teu melhor 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 eu vou pedir Mas será que você vai confiar em mim? Mas será que você vai confiar em mim? O teu Isaac eu vou pedir? O teu melhor eu vou pedir Mas será que você vai confiar em mim? Tem que confiar em mim? O que eu vou pedir O meu? O meu amor eu vou pedir O meu amor eu vou pedir O meu amor eu vou pedir O minha cidade eu vou pedir Em primeiro lugar Se eu for prioridade Vou providenciar Mas o seu melhor Tem que me entregar Enquanto eu for prioridade Enquanto me adora Se perdas Eu estou dizendo Não faz falta nada Não vai faltar nada Eu vou prover Pra te ocorrer Mas tem que me adorar primeiro Não vai faltar nada Não vai faltar nada O Deus da provisão já está aqui nesta noite, neste lugar Quem sabe você chegou aqui com o coração angustiado Precisando de uma resposta da parte do Senhor Mas Deus está dizendo Entrega tudo no altar Porque eu continuo sendo Deus de provisão Levanta a mão que eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida Tem provisão Do céu descendo pra você nesta hora Tem provisão pra tua vida Pra tua casa Pro ministério Deus está dizendo Enquanto a minha presença for prioridade Nada vai faltar Eu quero ser o primeiro Ser prioridade Não quero aparências Eu quero que me adore de verdade Aperta no altar Eu quero que me adore em primeiro lugar Se eu vou prioridade Vou providenciar Mas o seu melhor tem que me entregar O seu melhor tem que me entregar O seu melhor tem que me entregar Quantos estão dispostos a entregar o melhor que é em você pra ele Abraão recebeu a ordem de sacrificar o seu próprio filho O filho da promessa Mas quando Abraão achava que estava tudo perdido Que não tinha mais solução Que a promessa ia morrer ali Deus apareceu na hora certa com a provisão que ele precisava Eu quero declarar sobre a sua vida hoje Que vai ser nesse momento de angústia Vai ser nesse momento de desespero Quando você achar que a promessa morreu Que o sonho acabou Que Deus vai entrar na história E vai surpreender Porque ele é Deus de surpresa Ele não errou quando disse que faria Ele não mentiu quando lhe prometeu algo Aquele que fez a promessa continua tendo palavra pra cumprir Mas entregue tudo no altar Entregue o melhor que é em você pra ele Será que você pode abrir o seu coração E ouvir a voz de Deus que está abradando nessa noite Uma oferta no altar Você pode adorar ele nessa hora Quero ser o primeiro Eu quero que me adore em primeiro lugar Se eu for prioridade Vou providenciar Mas seu melhor tem que me entregar O seu melhor tem que me entregar Sabe o que você faz? Oferta no altar Aleluia Aleluia Beita, amorado, Jesus Aleluia 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 Se eu for prioridade, vou providenciar